Fala aqui galera, mais um vídeo aqui do canal GeekCraftBR e dessa vez aqui pessoal, trazendo para vocês mais um vídeo aqui da nossa série de SynthCraft galera, estamos aqui com o terceiro episódio e galera, eu tenho uma notícia cara, dá um oi né zoeira gamer, primeiramente Fala galera, beleza? Estamos aqui com mais um vídeo aqui do canal GeekCraftBR e agora estamos aqui trazendo para vocês mais um episódio aqui da série de SynthCraft Isso mesmo galera, de SynthCraft, galera, vou estar ligando os monstros aqui que eu sempre desligo os monstros e sempre esqueço de ligar eles de novo Vem cá zoeira, vem cá Dudu, já está anoitecendo já e galera, é isso mesmo galera, eu fiz o portal do Nether, isso mesmo, portal do Nether galera Nossa, não, tipo assim, deu um trabalho do caramba, sério mesmo, demorei a noite toda para fazer isso aqui Tipo assim galera, eu tinha sete obsidias já, já fiz as partes de baixo Aí eu fiquei indo nas dunges, nas cavernas, ficava buscando, buscando caveira Nossa véi, ficava buscando lava galera Eu fiz até aqui uma água infinita aqui ó, que é só você colocar uma nesse bloco e outra nesse bloco, fica a água infinita E eu ficava buscando, aí eu colocava lá, a lava e depois a água em cima, a lava e depois a lava em cima E eu ficava com os blocos de terra para fazer o molde Ó, já tem um zumbizinho vindo aqui ó, mas vamos entrar lá, fica melhor né véi E a gente ainda não acendeu galera, pior é, caramba, mas tem isqueiro É só eu colocar lá, isqueiro, isqueiro, lava não acende não Assim eu acho, é caso que o fogo vai subir, você não acende Não, você é surdo, não acende, eu acho que raio acende, você sabia? Vou colocar alguns panos aqui ó, mas ó, eu tenho um ferro para estar fazendo Ah, e eu tenho também pederneira Que isso? Eu acho que é pederneira Pederneira, ué O negócio não é para fazer, ué Ah, tá Não, pera aí, deixa eu pegar isso aqui Isso aqui Eu marquei um, tipo um checkpoint aqui Um checkpoint? Nossa Ó, aqui dentro do baú aqui ó Aqui dentro do baú tem uma espada de ferro ali para você Nossa, eu sou burra, eu nem fiz a... Não, o isqueiro, eu vou fazer o isqueiro aqui Para estar acendendo o fogo Calma aí Eu vou comer uma batata dessas ações Não, um minuto, como é que você faz... Como é que você faz o isqueiro, meu Deus? É, uma redstone no meio Aí, que redstone, filho? Ué, eu nunca me lembro de ir a redstone Não, eu estou se enganando então Pronto, galera Nossa, é agora, é agora É hoje Mas primeiro eu vou... Eu vou dormir aqui primeiro Vem, vem, bora dormir aqui, ó Ô, mas se eu estiver morrendo, velho Eu vou teleportar para cá Se eu keep in venture, tá ligado? Tá Então tá de boa então Ó Agora, bora Galera É agora Ó, nós dormimos com a porta aberta, velho Mas é doido Eu vou fazer alguns pães aqui, ó A gente já tem muito pão, né? Nossa, eu não tenho nada Ué, lá no baú lá está cheio de pão Ah, pega lá, por favor, então Tem uns três Pega lá Eu vou estar matando alguns porcos Que eu quero pepítulas de ouro Ó, de vez em quando eu vou teleportar para cá E depois eu vou de volta Tá bom Quando eu estiver morrendo assim Então se eu venho aqui, como e volto Não, é só levar as comidas aí Pra quê? Tá, mas vê se eu não vou teleportar para cá Para eu não morrer muito rápido Calma Eu quero não morrer Eu tô com algumas Nossa Ó, eu tô com alguns Três dividido para dois é quanto? Treze dividido por dois não se divide Ixi Corretamente não Quatro batatas Fica seis e meio Seis pontos cinco Aqui Eu vou fazer Eu tenho alguns negocinhos aqui, ó Nossa Você já achou de novo o portal? Pera Pera aí, ó Tô fazendo os pães aqui Pronto Fiz quatro pães Tá ótimo, ó Cadê os pães? Tem que estar aqui dentro, né? Não, já peguei Pegou tudo? Peguei Nossa, hein Que engraçado Pera aí, não tá aceso ainda não Tem que ter estilo pra acender Ah, galera E antes de eu estar saindo Hoje eu vou estar colocando aqui, galera Só uma pessoa mesmo No nosso cantinho dos inscritos É um ou é duas? Eu não lembro, velho Acho que é uma Eu lembro que quem foi o vencedor Eu lembro só uma pessoa, galera Eu lembro que foi A Kaká Gamer Kaká Gamer Kaká Gamer, parabéns Guerra Kaká Gamer, parabéns, hein Ela tinha me mandado no... Aqui, ó Galera, voltei aqui Um deles é a Kaká Gamer E a outra é o... Oh, você esqueceu de dar um espaço Não tem problema, não Galera, o dela tá Kaká Gamer aí Que eu esqueci o resto É Kaká Gamer e um número O número eu vou... No próximo episódio já vai estar arrumado aí Pera aí, deixa eu passar aqui pra fazer Pegar aqui, ó Eu vou... Nossa, velho Vem pra cá, ó Aqui, ó Fiz um graveto aqui, hein Pra quê? O que eu vou estar fazendo aqui O negócio Ah, você vai fazer graveto pra quê? Ah, tá As placas É, as placas Ué, vamos... Bora rebater só com o graveto, velho Aquelas... Que o gás solta com as bolas Ah, snowball não Fireball? É Pode ser É... O outro, galera É o Matheus Lacerda Matheus... Lacerda? Lacerda? Lacerda, velho Oh, é do espaço Eu sei Matheus Lacerda Matheus Lacerda, você tá no cantinho dos inscritos aí Mas... Bora então? O começo também, ó Reto, reto, reto É escadinha, né? É o uni diferente Tudo tem que ser diferente Pra ter... Vamos lá O ciclo da vida, entendeu? Já, sente comigo aqui Nossa, calma aí Tô indo Par a espada de ferro na minha mão Matar aqui, ó Ah, eu desgravei Pra que grave? Eu vou bater com a espada mesmo 3, 2, 1 e... Fui Tchau Não, eu vou primeiro Ai, meu Deus Não, eu tô colocando fogo Ai Ah, eu não acredito que você fez isso, não Não, vai Sai Não Ah, eu tô pegando fogo, velho Ah, não Não acredito que você me matou, velho Só que o pimenta é ligado Tá Eu vou primeiro, trouxa Mas você sabe que você perde o seu capacete, né? Eu sei Eu tô sem o meu capacete Eu peguei o meu agora Não, parou de me bater aí, ó Tá bom, então deixa eu ir primeiro Pegou seu capacete? Não Primeiro tem que ser o dono, né, velho Ah, não, velho Para aí Então sai Então vai logo lá Pode entrar, tô só brincando Tá, vou Deixa eu ir arrumar, trouxa Pera aí Eu ia assim Trouxa Eu vou primeiro, tchau Não vale Tchau Fui Falou, psí Já tô aqui, já Nossa, velho, olha O quê? Uai, eu morri Eu morri aqui dentro, velho Daquela vez, ó Ah, eu tô com o seu capacete aqui, tá? Eu já coloquei um aqui Uai, então Dropo Uai, acho que bugou, então Nossa, um guest já, velho Ai, meu Deus Me espera Como é que você tá indo sem mim? Já tem um guest Nossa, velho Não, pera aí Começou a dar uma legada aqui Geraldo, ó Ai Deixa eu tirar os gráficos E aí, guest? Gráficos aqui, né, velho Nossa Ai, bate Deu uma melhoradinha aqui, ó Calma, sai daí Deixa eu ver se eu consigo rebater Não, eu não tô conseguindo Rebate cola de pedra Pra de ferramenta Eu vou rebater com a mão mesmo Rebater com o pãozinho, ó Não, cara, que é hardscore Não, não tem jeito de rebater, sabe por quê? Tem Vem pra cá, ó Vem pra cá, ó Ela tá jogando aí, sai daí Não Sai daí Você vai encarar ela, então? Vou Você vai encarar ela, então? Então vai lá encarar ela de cara a cara, filho Entendeu? Cuidado Nossa, velho O que que houve? Ela jogou doido Ela tá com outra Bola aqui Ai Eu acho que ela veio os mortos Porque eu morri e ela continuou Pera Ai, meu Deus Eu não acredito que eu fiz isso Não Nossa, olha Ela Ela Doprou uma rocha do Nether, velho Pra mim Voltei aqui em casa Não Ela Ela Doprou lá a rocha do Nether, velho Pra mim Rocha do Nether, pra você? Uhum Não Que louco, velho Ela escudiu o chão assim e acabou vindo pra mim Nossa Nossa, o meu tá bugando demais Ela tá travando demais Será por que, velho? Ué? Olá, seu O meu nome aparece lá embaixo? Ah, não Quem aparece lá embaixo, tá doida? Eu já tô aqui Tá, já? Eu tô em outro lugar Estamos sem armadura agora, tá? Eu sei Vem Pera Cadê você? Cadê você? Eu tô aqui, ó Não estamos em outro lugar, não Estamos no mesmo Só que a gente Não, quer mais O que é maior Vem pra cá Pior A gente vai parar Caraca, a gente parou em outro lugar, velho Deve ser que ela destruiu o outro Mas não tem jeito Snowball não destrói isso, não Cadê? Eu queria achar Ai Como que eu peguei fogo? Deve ser alguma coisa Se essa tá aqui embaixo, é Não, não tá aqui, não Ah, eu levei dano, velho Ó, zumbi pigman Tem coragem? Não bate Tem coragem? Tem muito, tem muito Não é tanto assim, não, ó Bate, 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 bate Me ajuda Ai, meu Deus Eles são muitos, rápido Não lembrava dessa velocidade Eles não Ai Ó, destruí Vai ver Come, come, come Comeu o quê? Eu tô sem foto Oba Oba Eu peguei um Uma barra logo de ouro Nossa, eu não acredito, velho Você morreu? Não, você Ah, droga Não, não tem TP, velho Ai, bosta Ela tá jogando em mim Ai, meu Deus Tô indo, tô indo, tô indo Calma Calma, calma Cadê você? Cadê você? Ah, eu não acredito Ah, achei que eu tinha voltado pelo outro lado Não, eu tô indo, eu tô indo Calma aí Cuidado que o gato tá vindo bem de onde você tá Ele aparece aqui Calma, eu vou matar esse daqui, ó Morre Matou esse E do nada sai Tudo quanto é lugar Matei esse também Calma, não tem nenhum Fica de olho Fica de olho aí, me ajuda aí Se vier algum aí Você me avisa Eu gritei aquela hora Ó, tem lá embaixo Só que eu tô com medo de descer lá Tem, cadê o Gash? O Gash desceu Tá por aqui, é? Tá, já dentro aí Calma, calma, calma Ai, galera Não se esquece de deixar um like Nossa, quase que eu caí Olha, cadê os porquinhos? E se a gente cair na lava e depois subir? Ah, é muito simples Morre do mesmo jeito, sabe? Cara, sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer cama e vir pra cá Não dá pra dormir aqui Ai, não É isso mesmo Quando você coloca a cama Noco, você coloca e explode, entendeu? Ah, não Mas aí eu vou lá morrer Eu vou morrer também, ué Mas pra que você quer explodir? Vai explodir os porquinhos, ué Ó, eu vou descer lá Não vou falar que desce lá embaixo Tem sim, a gente vai pular, ué Ai, eu vou morrer queimado Ó, vamos descer aqui devagarinho, ó O lugar mais alto pra descer é Pera aí, come comida assim pra você regenerar Ai Ah, não Não acredito que eu morro, véi O seu assentado todo grande? Tava, todinho Droga E ela aí? Pera aí, pera, pera Você cai na lava, véi Você tá doido, né? Boa Cheirou pedrinha? Não sei Vai Vai logo, véi Pera aí, ó Eu vou pro lado aqui Que ela não tem um medo, véi Pular da onde? Pera aí, deixa eu ver se aqui tem jeito de pular, ó Me espera Tem também não, véi Oi Oi Ai, meu Deus Cheguei pra te salvar Ah, tá de boa, tá de boa Ó, meu, eu tenho uma rocha de meta Calma Isso daqui pode pegar fogo quanto quiser Isso daqui o fogo não para Se eu pular daqui, César, amor Vai, vai Vou tentar Pera aí, pera aí Eu vou tentar Eu vou tentar ir pelo mais baixo possível E também não cair na lava Ó, não morri Não morri Não tem Como assim, zumbizinho? Ai, meu Deus Ele vem na minha direção Quora que eu morro aqui, véi Pera Pera Licença, licença, licença Deixa o meu sangue regenerar todo Eu vou matar aquele zumbizinho bem ali, ó Calma aí Vamos achar uma treta top aqui Você quer treta? Ele tá vindo Não, é assim mesmo Ele fica correndo do nada Um, dois, três Cadê você? Vai, vai, Regineira Oi Ai, eu matei um Ai, tem um sub-pigme, vindo de tudo quanto é lado Ai Ai Ó, a pepítula, peguei Deve ter uma pepítula Vamos descer ali, ó Eu quero a treta Eu vou bater nesse bebezinho aqui pra ele ir na lava e morrer Calma Cara, acho que eu vou precisar meio que de ajuda aqui, ó Ele não morre Fica ali na minha retaguarda, hein Como assim, retaguarda? Atrás de mim, vou ver se não vem ninguém atrás de mim Vai, pode ir Ai Tão subindo bem do meu bem, hein Morre Sai de mim Sai de resta Cadê você? Ué, mãe Ah, tá Morre Pela da mãe Ó, matei esse aqui, mais pra pita do dinheiro Vê se tu pegou a areia das almas? Calma Não tem que pegar Morre Ó, pega a areia das almas Aproveita e pega Calma aí, tá cheio de zumbizinho aqui atrás de mim Vai ali que eu vou pegando Tá, vai pegando muito a areia da sal, mãe Que coisa que tem como me invocar o item Ô, só na 16.0, tá? Ah, sem graça Calma, calma, oi Pra onde é que a gente vai, véi? Ah, véi, ó, quer saber? Não Fui, falou E fui Vai O que que você fez? Ai, meu Deus Como assim? Eu fui teletransportar pra casa Cadê você? Ah, morri, véi Morri, eu vou renascer aonde? Ué, eu pensei que teletransportar e ficou tudo vermelho Ué? Nossa, eu quebrei sua cama Calma aí Por isso que eu tô aqui Ah, não, é a sua Você quebrou a minha agora? Não tem problema não, pera aí Eu vou colocar, ó Não tô conseguindo enxergar a minha Modo de espalho, escolher Pronto, quando a gente morrer A gente vai vir direto pra dentro de casa Não vai dar Vai sim, tá de boa Nossa, então, galera Falou, até o próximo vídeo Deixa o seu like E se inscreve no canal aí Que a aventura desse episódio Essa aventura foi bem legal mesmo, galera Se inscreve no canal Deixa o seu like Lembrando, galera Que pra série tá continuando Você vai tá precisando aí De exatamente Trinta likes Só continua Se tiver trinta likes Falou Então, galera Também não se inscreve Tá deixando o seu nickname Do seu Minecraft E qualquer número que você quiser Dá espaço E coloca o nick, galera Tem algumas pessoas Colocando o link Junto com os números E eu acho que tudo junto É o nick, entendeu? Então, galera Falou Até o próximo vídeo Dá um tchau aí, Dudu Falou, galera Se inscreve no meu canal Dá o like aí O like favorito sempre Lá, Lá, Lá 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 Obrigado.